Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou indicar pra vocês 5 livros que vocês podem dar de presente de Natal. São realmente histórias muito legais e que eu amo todos esses livros, então eu não estou aqui indicando coisa ruim pra vocês. E eu separei cada indicação pra um tipo de pessoa diferente, então vocês podem adaptar essa lista daqui para alguém que você conheça. Não sei, aquele seu primo, aquela sua tia, aquele pessoa que você tirou no amigo oculto, você não sabe o que dar pra ela, então aqui está minhas indicações. Lembrando que aqui na descrição vão ter todas as informações desses livros, inclusive outros vídeos aqui no canal em que eu falo sobre eles, sobre as adaptações, porque tem alguns livros aqui que foram adaptados, sobre links, pra vocês irem lá e comprarem ou na Amazon ou na Submarino, se vocês fizerem isso, vocês vão estar ajudando o canal. O primeiro livro que eu tenho aqui da lista é pra você que quer dar um presente de Natal para uma criancinha ou uma pessoa que está ali começando a se aventurar no mundo dos livros, que é Enola Holmes, O Caso do Marquês Desaparecido. Esse livro aqui, ele inclusive foi adaptado para a Netflix, né? Temos aqui a capa do filme. Então se você conhece alguém, uma criancinha, um jovenzinho, que assistiu o filme e gostou, você pode indicar esse livro aqui, que não é um livro muito grande, não é um livro muito difícil de ser lido, é literalmente um livro para ali o público infanto-juvenil, mas obviamente se você for uma pessoa adulta, se você for uma pessoa mais jovenzinha, você vai ler e também vai ser divertido, porque realmente lembra bastante o filme, mas tem ali as suas diferenças e é até legal mesmo para quem ainda não está muito imerso nesse mundo literário, é legal ler esse livro e assistir o filme depois de novo para realmente você ver se você pesca todas as diferenças entre o filme e o livro. E como não é um livro muito difícil de ser lido e também não é um livro muito grande, muito provavelmente a pessoa que pegar para ler, independentemente se ela é uma grande leitora ou não, ela vai acabar gostando dessa história. Em O Caso do Marquês Desaparecido, a gente conhece a história da Enola Holmes, que no livro, diferentemente do filme, ela tem 14 anos e no dia do seu aniversário a mãe dela some e os irmãos dela mais velhos, que são o Mycroft e o Sherlock Holmes, eles não ligam muito para o sumiço da mãe e a Enola parte para Londres sozinha para tentar descobrir o que foi que aconteceu com a mãe dela. E no meio do caminho, a Enola vai acabar conhecendo o tal do Marquês Desaparecido e vai tentar ajudar ele a ver o que de fato está acontecendo nessa grande confusão desse mundo lá do século XVIII. Então é realmente uma história muito curtinha, muito legal, muito fofa e também é uma ótima indicação para você que quer começar a influenciar alguém a começar a ler, justamente porque esse daqui é o primeiro volume de uma série de seis livros e como você vai terminar esse livro, assim como muito provavelmente você terminou de assistir o filme querendo saber mais sobre o universo de Enola Holmes, a pessoa que lê esse livro aqui, ela muito provavelmente vai querer continuar lendo essa história e também por não ser um livro muito grande, ele também não é muito caro, então você vai provavelmente encontrar esse livro em promoção aí nessas próximas semanas que vai começar aí a loucura de presente de Natal. Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo falando sobre as diferenças do livro e do filme, então se você quiser assistir, só aqui nos cards ou aqui na descrição. Também para você indicar para aquela pessoa que adora maratonar coisas na Netflix, temos Bom Dia, Verônica, da Helena Casoy e do Rafael Montes. Em Bom Dia, Verônica, a gente já vai conhecer a história da Verônica Torres, que ela é uma policial, ela trabalha em São Paulo e ela não é muito assim, uma pessoa muito influente na polícia, então as pessoas não dão muita bola para ela, ela também não pega casos muito lá, essas coisas, e ela acaba conhecendo um caso de uma mulher que ela sofreu um golpe na internet e ela começa a investigar por conta própria e vão ter várias situações em que ela vai acabar se metendo porque esse caso que foi o primeirinho ali que ela começou a investigar sozinha já vai levar ela para milhares de outras coisas muito mais problemáticas e ela como faz tudo isso sozinha justamente porque ela quer se provar para todo mundo que ela é uma ótima policial e ela vai conseguir fazer tudo sozinha, vai dar muito errado por justamente ela estar fazendo tudo sozinha. E esse daqui também é o primeiro livro de uma trilogia do Rafael Montes com a Helena Casoy, o primeiro, né, Bom Dia, Verônica, depois vai ser Boa Tarde, Verônica, e depois Boa Noite, Verônica. Os dois autores já estão trabalhando na sequência, então muito provavelmente a gente deve ter o segundo livro. E assim como também foi o caso do caso do Marquês Desaparecido, esse livro aqui também tem uma série na Netflix, Então se você conhece alguém que maratonou a série, que gostou daquela série bastante perturbadora e que inclusive vai ter a segunda temporada porque já está confirmado, você pode dar esse livro aqui de presente de Natal com essa capa dura maravilhosa, essa edição da Dark Side, muito bonita. E uma indicação dupla que eu tenho para fazer é se você conhece alguém que gosta de romance e de princesas. Temos aqui a série Royals da Rachel Hawkins. Esses dois livros foram publicados esse ano pela Editora Alt, o primeiro deles é Como Sobreviver à Realeza e o segundo é Sua Alteza Real. Mas são dois livros que podem ser lidos independentemente, não tem uma ordem muito certa para você ler, mas eles se passam no mesmo universo. E no momento que começa esse livro aqui são as férias de verão em que a Daisy estava planejando várias coisas muito legais com sua melhor amiga, mas como a irmã dela voltou para os Estados Unidos para dar a notícia de que ela vai se casar com um príncipe, tudo virou um caos basicamente na vida dela porque as pessoas começaram a perseguir a Daisy para tentar ali pegar um furo e ela começa a aparecer em jornais de fofoca da Realeza. Ela é meio que praticamente sequestrada pela Família Real para passar a viver o verão lá com eles na Europa, justamente para eles tentarem ali dar uma mudada na imagem da Daisy e também para que ela não afete na imagem da Família Real, já que agora ela vai praticamente se tornar parte da Realeza. E esse livro é muito engraçado, tem cenas em que de fato eu gargalhei enquanto lia. É realmente uma história muito fofinha, é muito rápido de você ler e como eu falei, tem essa coisa da Realeza, então não só a irmã dela vai se casar com um príncipe e futuramente vai se tornar rainha, como também a Daisy. Ela acaba entrando no clubinho ali de pessoas que também são da Realeza. Ela vai conhecer outros príncipes e outras princesas e já a sua Outreza Real fala sobre uma menina chamada Millie, que é praticamente uma plebeia, digamos assim, porque ela não é da Família Real, e a Princesa Flora, que no caso já é uma princesa em que inclusive ela aparece em Como Sobreviver à Realeza, porque elas fazem parte ali do mesmo dormitório de um colégio internato que as duas vão estar estudando. Em algum momento, eventualmente, elas vão acabar se pegando, porque a história disso aqui é sobre um romance sáfico entre elas duas, no caso, né, romance entre meninas. Eu ainda não li esse livro, mas parece que ele tem bastante da mesma pegada de Como Sobreviver à Realeza, de ser uma coisa mais alívio cômico, de ter várias situações engraçadinhas e inusitadas. A próxima indicação que eu tenho é pra você que quer dar um livro que, além dele ter um romance muito bonitinho, maravilhoso e bem fofinho, ele traz assuntos muito complexos e muito importantes a serem debatidos, e tem um plus que ele é um livro nacional e que inclusive foi publicado internacionalmente, que é Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha. Esse livro aqui é maravilhoso, eu fiz várias anotações nele. Nesse livro a gente conhece a história do Ian, do Victor e do Henrique, que são três meninos que estão envolvidos de alguma forma com HIV. Um deles acabou de descobrir que é soropositivo, o outro já é soropositivo há bastante tempo, já faz o tratamento dele e está indetectável, ou seja, ele não transmite pra ninguém. E o terceiro está se relacionando com essa pessoa que já tem o vírus há muito tempo, mas ele está realmente desesperado, porque ele imagina que ele vai acabar sendo pego de alguma forma, porque ele de fato é uma pessoa leiga. Esse livro acaba sendo uma grande aula sobre o como que a gente não sabe sobre vida sexual e como que existem vários tabus envolvendo isso e que a gente não discute e as pessoas realmente são bastante preconceituosas sobre esse assunto, principalmente porque não, não podemos falar sobre sexo. Sendo que quando, na verdade, você conversa sobre esses assuntos, não vão surgir situações problemáticas como existem aqui dentro. Então é muito importante realmente a gente saber o que está acontecendo no mundo para que de fato a gente não passe por situações como essa e para justamente, no caso, a gente também se precaver de fazer as coisas da maneira mais certa possível para que a gente não acabe contraindo alguma doença ou alguma infecção. Mas como esse livro aqui também nos relembra, se alguma coisa acontecer, não tem problema, porque nós temos que lembrar que nós somos brasileiros e temos o SUS, que é a inveja de qualquer estadunidense, porque todos os personagens aqui de dentro eles fazem o tratamento de forma gratuita pelo governo. Para mim, esse daqui é um ótimo livro se você quiser indicar para alguém começar a entender sobre vida sexual e sobre ISTs e sobre como que, de fato, isso aqui não está restrito ao público LGBT, porque vale lembrar que já virou a maior parte das pessoas que têm HIV são pessoas héteras. Mesmo esse livro tendo um assunto que é um pouco mais pesado, ele é um livro super facinho de ler, é um livro muito gostoso de fato, que você vai ler e você vai querer ler muito rápido. Também tem vários trechos muito engraçadinhos, muito fofos outros também. E o Lucas Rocha, ele escreve tudo de uma maneira muito didática, porque realmente parece que é uma aula em que você vai aprender sobre ISTs e a sua vida sexual. Então, assim, uma ótima indicação. Por fim, um outro livro que também já foi adaptado para o cinema, mas que, de qualquer forma, também é uma outra indicação muito legal para quem quer começar a ler, é As Notagens de Serem Visíveis, do Stephen Chbosky. Esse aqui é outro livro também, que tem, tipo, trocentas anotações que eu já fiz. Esse livro aqui vai falar sobre o momento perturbador que todos os seres humanos passam, que é o Ensino Médio. Nessa história, a gente vai conhecer o Charlie, a Sam e o Patrick, que são os nossos três protagonistas. No caso, realmente, o mais protagonista deles três é o Charlie, que é justamente o menino que está escrevendo essas cartas aqui, que estão sendo endereçadas a você, que vai ler esse livro. E o Charlie, ele está basicamente escrevendo várias cartas de uma forma de desabafar, realmente, sobre esse grande caos que ele está vivendo e em busca, de fato, dele começar a se sentir acolhido em algum lugar. Ele é um menino que acabou de entrar no Ensino Médio, ele não tem nenhum amigo e ele vai realmente passar por essa grande confusão de emoções, dele tentar começar a se identificar com alguma coisa, começar a se identificar com alguém e se entender enquanto pessoa no mundo. E, eventualmente, ali no meio do ano letivo, ele acaba conhecendo a Sam e o Patrick, que vão se tornar ali os seus dois melhores amigos. E a Sam e o Patrick já estão ali no último ano, então, ao mesmo tempo que a gente vai conhecer a perspectiva de alguém que está entrando no Ensino Médio, a gente vai conhecer também a perspectiva de alguém que está saindo e todos esses problemas e alucinações e todo esse grande caos que vive uma pessoa que está prestes a entrar numa faculdade, numa graduação, no que for. O livro e o filme são muito parecidos, mas, ao mesmo tempo, também, como eu falei, lá no Programa Holmes, é legal de você ler esse livro e assistir o filme e começar a prestar atenção nas diferenças e, principalmente, na grandiosidade muito maior de detalhes que vai ter aqui dentro. Então, se você também quer indicar um livro, então, se você também quer indicar um livro para alguém que também não começou a ler ainda e que está querendo começar a engatear nisso, dá esse livro aqui, a pessoa vai ler, vai assistir o filme e vai ser ótimo. Eu tenho certeza absoluta de que ela vai amar, principalmente, se ela estiver vivendo esse grande caos que é o Ensino Médio. Então, esses aqui são os livros que eu tinha para indicar para vocês, são histórias que eu realmente amei muito ter lido, menos o Solter's Hell, porque, como eu falei, eu ainda não li, mas, certeza absoluta de que eu também vou amar. Aqui no canal já tem vários outros vídeos falando sobre esses livros, então, eu vou deixar aqui na descrição se tiver algum conteúdo e, como eu falei também, o link para você comprar na Amazon ou na Submarino e, se você estiver fazendo isso, você vai estar ajudando muito, muito, muito o canal a continuar crescendo. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!